Eu vou comer todas as frutas do Blox Frutas e a cada boss minha fruta vai evoluir, enfrentando todos Será que eu vou conseguir não morrer? Então já assiste até o final No último vídeo de girando frutas, eu finalmente consegui todas do Blox Frutas, né? Também a gente pegou logo mil, né, cara? É fruta infinita, mano! Eu tava vendo aqui, dá 32 rocas, meu amigo, 41 spins, olha o tanto de fruta, mil amigo! Então o que a gente vai fazer agora é que a cada boss, galera, Eu vou evoluir a minha fruta, então vamos começar a comer na Rocket E todos os meus status vão estar resetados, né, galera? Pro status máximo desse Sia, digamos assim Então vamos lá, Rocketzinha velha, eu já venho pro puxo Aí eu tenho que derrotar esse cara algumas vezes Nossa, mano, foi gente que eu E no Blox Frutas aqui, galera, tem 29 bosses Então a gente vai precisar pegar e comer mais frutas aqui contra o Remamaco, né? Aí, vambora, mano, vou lançar logo mais spin dessa vez Tá bom! Olha como é que tá, mano, refeita, tá muito daorinha Eu vou almoçar a Shop, mano, ó Já vai ver aqui a sinistridade da fruta do Buggy Aquela que é imune, mano, a cortes Aí agora a Spring Nossa, mano, o negócio fica todo saltitante Calma aí, cara, que agora é moleza, né? Moleza, beleza Logo com a fruta da mola E a bomba aqui, cara? Não, mano, olha essa fruta Aqui eu não tô pra brincadeira, mano Já vou tacar aqui, ó, o campo minado Já vou explodir ele, velho E como? Ele vai aqui a mimir rapidinho, ó E tá, galera, agora a gente sai desse bosque Pelo amor de Deus, cara Eu não aguento mais e também deu as frutas aqui necessárias Agora a gente vai meio que sincronizar tudo Nossa, a fruta é espinho aqui, então Vamos ver se o Buggy aqui vai conseguir encarar Então deixa aqui, ó, já tirar o espinho do chão Tome E eu vou virar o Sonic, galera Por isso aqui Cara, agora subiu de nível, né? Eu tava nas frutas comuns, digamos assim E agora a gente subiu pra Uncomum Então as frutas não vão ser mais tão ruins assim Beleza, se ali Tava fácil, mano Imagina com essas daqui que são bem mais apelonas Realmente, ó Eu acho que vai morrer ali pelo foguinho Ah, cara Por pouco, mano Quase que ele sobrevive Aí, ó Deixa eu comer aqui a Falcon Nossa, essa fruta aqui eu tenho bastante, galera 30 frutas só dessa Nossa, mano Eu queria uma forma híbrida, galera Pra essa fruta Pra poder ficar boa, né? Podia ser até um despertar, imagina? Você dá nova atualização e tudo mais Ia ser maneiro Ó, aqui na prisão tem vários bosses, mano Eu preciso derrotar aquele ali primeiro Então eu já vou lançar a brava Esse Z, galera Mais o clique E também o C mais clique, mano Que é o que a gente usa pro PVP E, nossa, eu gostava tanto dessa fruta pra PVP Galera, eu não sei o que acontece Que ela foi nerfada Tipo, é muito difícil você acertar o X, velho De vez em quando, ó Na realidade, eu acho que as frutas ficaram muito fortes, sabe? Tá, deixa eu tentar acertar ele ali Nossa, cara Pegamos Ai, ó O combo, então O VNC agora Mano, bosta imortal, velho Mas aqui vai Vou trocar de fruta Não é possível Meus stats aqui estão ficando um pouquinho mais fracos Nossa, mano E essa Dark aqui? Cara, essa Dark ficou bizonha Antigamente era mais normalzinha, né? Mas agora parece, sei lá, mano Um polvo alienígena Um negócio muito doido Ai, eu preciso derrotar esse cara, gente Mano, não foi Eu errei o ataque na cara dele Não, literalmente, tava do lado Não tinha como Ai, eu tô aqui no vulcão E eu vou aqui usar, né? A Diamond Agora que pelo menos eu ganho uma resistência, né? A gente dando ela não é muito boa Esse poder é mó pelão, mano O V Cara, se fosse contra a player Dava pra deixar ele cego Ele não ia enxergar nada E moça, galera A partir de agora as frutas vão ficar raras Meu amigo Começamos com uma Light É, o negócio vai ficar bom demais aqui Ó, consigo até lutar contra o moço Mas de boa Antes eu tava passando mal E ele vai se transformar, velho E o bicho saiu da jaula Só sei que o Japão aqui, ó Acaba com ele, cara Mano, não é possível, velho Ou eu tô apanhando pra ele Ufa Ai, eu só precisava de uns status maiores Mas por enquanto eu duco esses, né? E a Huppersona? Caraca, velho Tiramos aqui a fruta braba do Luffy O que que acontece nos jogos de One Piece? Que ela nunca é forte, né, galera? Vamos aí que eu preciso da transformação Carrega logo Nossa, mas eu acho que até carregar aqui, velho É perigoso eu morrer Já vou lançar aqui a braba Transformei E, galera, já deixa aquele like e se inscreve, mano Pra gente chegar nos 800 mil inscritos Que falta muito pouco Tá legal, ó O Viva Rage Cara, eu vou acertar mais um pouco Que eu já derrotou Aqui, carreguei mais um ataque Ah, mano Ele caiu lá fora, velho Tá suave Porque, por enquanto Não é os boss mais fortes, né? Esses daqui são meio que fichinha Que depois vem os bosses casca grossa Que nem ali o Enel Pra ele eu vou usar a fruta da barreira, meu irmão A fruta da barreira tem uma habilidade especial No caso, a gente vai ter que vir aqui, ó Taca a barreira Aí eu fico bem atrás, galera E aí, enquanto ele vai vir, não Eu fico usando o estilo de luta Porque assim a gente consegue acertar Atrás da barreira E ele não, né? A não ser que ele ataque uma habilidade Aí eu tô mudando Aí eu faço Então, vambora Arrebenta ele Cara, foi Nossa, ele tá com a ultimate E, ó Vou começar aqui Com a famosa, galera A Ghost Vou comer A da atualização, né? E essa daqui tá forte Nossa Eu precisava ali ver, mano Criava os clones Mas eu não sei se eles ajudariam tanto Porque como a gente tá upando Com a fruta Esses clones, galera Eles só dão dano uma vez Eles não multiplicam dano por três Então eles ajudam, tipo assim A dar click e tudo mais, ó Tá vendo, ó Tá, mas agora Vamos lá Acaba com ele Vamos, gente Aí, boa, boa, boa Usa o click Nossa, mano Olha o clonezinho ali Que ganhou pra gente Aqui é a magma Mano Esse boss Ele tá lascado Porque essa é a fruta Porque essa é a fruta que mais dá dano De todo o Blox Roots Sério, eu acho que dá pra dar, sei lá 50 mil de dano Usando essas habilidades E pera que ele não tá spawnado Aí, ele spawnou Então vamos lá Eu preciso atacar Ele vai ter um pouco Boa Aqui, GG Que eu tô lascado Porque subiu de nível E nossa, galera Não adianta nem eu enfrentar O Aokiji Que fica lá de baixo, mano Da neve Porque não tem como Sério, na realidade tem Mas é de algumas maneiras Bem secretas Ah, mas eu quero ver Como que eu vou enfrentar Esse Frank aqui Que ele é meio que imortal, cara É muita vida Opa, tá acabando minha estamina O cara esgotou aqui, velho Minha estamina Como é que pode? Ah, não, mano É por isso que a gente Chega aqui, velho E tacou Todos os status Tudo tacado em fruta Aí, eu já cheguei aqui No segundo dia Meu irmão Deixa eu comer A minha próxima fruta Ah, meu amigo Agora eu ganhei Aqui na loteria, velho A Buda Zona, mano Pra enfrentar qualquer boss Tipo assim, muito fácil E meus status Vão evoluir, hein Nossa, cara Agora esse negócio Vai ficar um pouco mais de boa Tá Eu acho que aqui Eu tô com a transformação errada Eu já sei aqui Como é que eu vou voltar, mano Com aquele bugizão de velocidade Que eu ensinei no vídeo passado E também nos shorts Pronto, agora tá zero bala, meu irmão Dado, bosses Que a Buda tá chegando Aí, eu tô aqui, cara E eu vou usar os ataques mesmo Que são muito apelões Sério, galera Isso daqui pra PVP É um absurdo, cara O V mesmo Ele dá 4 mil de dano Se pegar encheio na pessoa Eu vou tacar o boss no chão Com esse F aqui Esse dash também é um ataque E é muito da hora Que a gente pega, tipo, o boss na mão Ou minion Ou player Nossa, cara Lancei uma love aqui Pra atacar esse boss, velho Eu tô flamingo Essa é uma das frutas E também Igual a Ghost, galera Que pode derrotar bosses imortais Por causa da sua habilidade especial Que cria os minions Sério, é muito apelona, mano A gente consegue derrotar os bosses, mano Imortal, cara Ai, só sei que ele vai sair da jala Mano, quando esse boss aqui Ele sai da jala Bicho, fica perigoso, ó Ele dá muito dano Eu acho que eles bufaram Né? Porque, cara Não é possível Eu fui jogar uma vez E eu quase morri pra ele Ai, tem esse cara, mano Vamos lá, velho Opa, peraí Que eu tô com a fruta errada, velho Volta aqui Nossa, mano Eu esqueci por um momento, ó Mas tá bom Será que eu consigo comer A Spider Aqui, velho No voante Não dá, mano Do voante É a melhor coisa, cara Mas tá bom Comemos aqui a Spider Agora minha vez De me tornar o do Flamingo, cara Eu não sei se um dia Vão lançar o Haki do Rei, hein Que o do Flamingo tem Nossa, cara Eu vou atacar aqui Com a habilidade mais quebrada Que eu acho dessa fruta Que é esse C, mano Que ele é meio teleguiado, sabe? E o X também, mano Esse X e o C Acabou Nossa, mano A fruta do som Ele vai sentir aqui O verdadeiro som, mano Ele já vai ver Como é bom Meu som Ai, cara Já vou atacar esse C Eu acho C, mano Uma habilidade mó forte E eu carreguei aqui A habilidade, mano Então eu tô mais resistente Também com uma velocidade maior Aí, cara Beleza Vou finalizar ele Com a melhor habilidade também Nossa Não finalizei nada Finalizei sim, cara Começou a chover Umas músicas no final Vou comer a Fênix, mano Essa fruta aqui Eu não uso muito Pior que ela É boa Mas eu acho que Quase ninguém usa Porque eu geralmente Eu vejo, mano Faz tempo Se bem que ultimamente Saiu um bugizinho Que, cara Fazer que o Johnny Contra, né O Leviathan E, mano Cadê o boss, velho Pô, ele foi parar lá em cima Que isso, cara Calma aí Que eu tenho que lembrar De como que eu uso essa fruta Nossa Eu vou pra fora Ah, tá Ele voltou Beleza Nossa, cara Ele caiu na magma ali Vai ser difícil Calma Eu vou soltar o C Beleza Depois eu me regenero, mano Nossa Eu destransformei Eu vou usar Sem transformação mesmo Essa fruta, galera Já toma esse clique, então O F Tem muita habilidade, mano O F Dá dano E o clique também A gente tá chegando Nas últimas frutas Velho Tudo é que eu cheguei Na portal Ai, olha só a fruta, mano Ela ficou toda bizonha E essa é forte, hein Começando aqui pelo X, galera E também dá pra usar o clique Já que o boss Não vê a gente E aí eu fico criando Esses portalzinhos no chão O meu V, galera Eu não uso muito contra a boss, não Porque ele buga muito Aí, cara Uns hitzinhos Ai, mano Foi Tem que aproveitar o modo Dessa fruta, mano Principalmente o X Que pode ser muito bom Pra farmar Cara, eu vou usar a Rumble Aqui, ó A kitsune A fake kitsune, mano A kitsune falsa Não é possível, mano Mas é beleza Vamos lá E esse hardcore, mano Que saco vai atacar Você é a piste na gente Ah, não Ah, não, velho Deixa eu dar o daninho aqui Do nosso dash Deixa eu dar o que acertar Isso daqui do PVP Vem, deve ser quase impossível Mas também nem adianta, né 300 de dano, mano E as pessoas têm 10k de vida E a melhor habilidade, mano Aqui Que dama de raio, não Essa daqui é muito OP O bicho spawnou Ah, e eu tomei logo um dano, mano Ele acabou cancelando minha habilidade Mano, que combo é esse? Sinistro Calma aí Opa Oh, louco, velho Deu pra desviar Tá, só que Eu acho que não volta não, galera O meu F antes disso Opa, voltou sim Ó Beleza Opa, desviei Caraca, a Rumble tá perfeita Esse boss deu pra tankar, cara Mas o que salvou mesmo Foi esses dash aqui Que dá pra ficar desviando, ó Mas aqui acabou, velho Ó, não acabou nada, mano Que isso O boss tá imortal E esse tem vida, mano Esse não dá, galera Eu acho que ele é pior Que o primeiro boss Segundo, terceiro boss Lázaro, ali O terceiro Cia Mano, tem tanta fruta aqui Que eu não sei nem o que acontece, velho Tem muita fruta pra pouco, boss Então eu vou usar Uma fruta da fada Pra depois ir pra outra E farmar um pouquinho mais Nesse boss, já que A gente ainda tem 11 frutos sobranos E tem 7 bosses restantes É, cara Não acaba aqui, não Mano, essa fruta aqui Eu acho que já vai conseguir Derrotar esse boss Até que bem fácil E pode ser que venha um rework, hein Eu lembro de antigamente De uma pátia dourada Mas da moral Ai, cara É tudo trollagem Não é possível Mas agora sim o negócio Tá ficando bom, hein Uma Blizzard Ai, eu quero ver, mano Que eu vou tacar já logo, velho Essa expansão de domínio, mano Da Blizzard E aí, aqui é tipo uma puta Versão Logia, né, velho Segurando aqui o F Do Mechila Mamute Ai, cara Ele tá aí no Ammir Calma Lança aí o ataquezão Carreguei o F, velho Que isso, cara Ele foi lá pra cima Não é possível Nossa, eu vou usar aqui a Gravit Então Pra acabar, mano Não é possível Que agora Fique difícil Se bem que eu acho Que eu vou esperar ali Meu V carregar Calma que eu acho Que dá tempo de usar Qualquer habilidade aqui Antes, né Demora muito E a primeira Mítica, mano A gente saiu das lendárias Finalmente Beleza Vou usar a habilidade especial, galera Agora o X Pra carregar, ó Porque vai acertar todos os meteoros Em cima, beleza A gente usa aqui os meteoros Depois eu ia usar o X Pra parar o boss Nossa Eu vou derrotar só agora Esse boss Ataca tudo aqui que der Demorou um pouquinho Mas foi Eu vou usar a fruta do Mamute Bora ir contra esse boss Mano Eu vou tacar o F aqui Pra acabar de vez Com esse boss Nossa, mano Antigamente essa fruta Era bem mais forte E faram ela, velho Depois que tiraram O negócio que prende O bicho saiu da jaula Agora corre, mano Foge pras colinas Eu queria tanto que ativasse Minha raça V4 aqui Nossa, cara Eu vou ativar bem no final Beleza Aqui vai ser já Pra acabar com o boss, velho Então vambora Nossa, o problema É que eu não tenho a transformação Aí consegui ativar Calma que ele tá bem ali, ó E eu vou tacar logo o F nele Que aí não tem como, né Ele escapa Boa E deixa eu comer essa Doug rápido Antes que acabe aqui o meu poder Ah, não pode acabar não, cara Beleza E eu tô aqui com a fruta E também com a raça V4, né Então vai dar pra gente arrebentar o boss Aí vai, cara Nossa, mano Olha o dano que eu já tomei Vamos lá, Doug Fica mais forte, velho Vou ativar o modo V aqui agora Ah, não, mano Ô, ele cancelou bem na hora A Doug não tá sendo tão boa contra esse cara não, mano Eu tirei a metade da vida Mas eu também já apanhei bastante Calma aí que eu combi ali no ar Então deu certo Aí, boa Eu tô falando, mano Ele tá desviando Esse cara, ele lança bastante ataque O que tá salvando aqui É que ele tem pouca vida Aí, peguei no barrage Eu acho que agora acabou, mano Porque aí eu como com o C E o Z Eu vou tacar bem pra cima, ó Que vai acertar Nossa, só que a habilidade dele não é cancelável, né? A minha vai, cara, já Nossa, matei logo na roscada E agora vai ser a Shadowzona Nossa, meu amigo Tá vindo as frutas braba Ah, não, cara Tá me faltando ainda mais três bosses Então eu tenho que repetir mais uma vez E ó, já já vai sair o trailer, mano Da Kitsune Caraca Nossa, mano Eu tenho que tacar esse C aqui pra regenerar a vida logo E o F, velho Até que ali a névoa, né? Que a gente cria é bem forte Mas ainda tem três bosses restando, ó E nossa, cara Eu vou usar essa Venom Pra enfrentar o mais forte ali Eu acho que por enquanto, pelo menos O cara da fruta do mamute Ele tem que ser parado Quase que eu fui a mimir, mano Oh, cadê minha transformação, cara? O boss não vai aqui de Vasco logo Eu tô tacando tudo, velho Que é possível Aí, calma aí, calma aí Aí, gente, vamos conseguir Calma Aí, cara Nossa, esse daqui dá um trabalhão E a control, mano Oh, que isso O boss tá andando lá no fundo, velho O cara tá bugadão aí Indo pra parede Tá bom Já vou ativar aqui o room, velho E começar a tacar pedrada no boss Tá tenso Mas eu tô acabando aqui com o boss Oh, na moral Vou carregar esse visão aqui A habilidade mais insana Cara, eu errei Ah, não, mano Ele tava fora do normal também Como é que eu vou acertar? Ai, tá acabando as frutas E voar logo com a Spirit Eu acho que eu vou deixar melhor, né, velho Pra enfrentar o boss mais hard Aí, já tá acabando Cara, vai, 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 vai Beleza O Zizão Ufa, foi Mudando aqui então Pra Dragon A penúltima fruta Nossa, esse daqui é difícil de usar contra a boss Que as skills demoram um pouco pra voltar Ah, mas minha alma também ali Nem dá uma carregadinha, né? Nerfaram muito Antigamente era bem fácil de encher Não dá mais pra usar contra a boss, cara Aqui, cara Saiu até o trailer da Kitsune, mano Vai começar já, já Ai, não vai perder, velho Tá bom Bora derrotar Vem esse boss logo Que eu já quero ver esse trailer de atualização E aqui é a última Beleza Comendo então Aqui a Leopard Agora Esse boss tá acabado, meu amigo Que eu tô aqui com uma fruta Só um pouquinho forte Caraca, boa Ganhamos, ó Agora é a pior, velho Esse boss tá lascado Que ativou uma V4 Então o nosso dano vai subir muito É, a Big Ball aqui não teve nem chance Com a Leopard No máximo Do talo, do talo Até spawnou essa frutinha E eu é que não vou deixar pra trás, não Aí, ó Vou encontrar que spawnou aqui na mansão E... Opa Ó, ganhei uma Falcon, ó Aqui de volta, pelo menos Mas é isso, galera A gente conseguiu aqui Fechar todos os bosses, velho Com todas as frutas do blog Estrutos, velho Caraca Isso foi muito da hora